Oi gente! Gente, tô muito feliz, muito animada, muito empolgada, porque o vídeo de hoje é diferente. Então faz o seguinte, eu já te convido aí a pegar uma pipoca, sentar aí no sofá, deixar na sua cama, tirar um tempinho pra gente bater um papo aqui que vai ser muito legal. Bom, estamos iniciando uma série aqui no canal. Uma série? Como assim uma série? Eu decidi criar a série Meu Diário Capilar aqui nesse mês de dezembro. Primeiro porque eu queria fazer alguma coisa diferente aqui no canal em dezembro. Segundo porque já tem um milhão de vídeos de cabelo aqui no canal, a gente sabe disso. Mas, acontece que sempre surgiam algumas dúvidas de vocês. Sei lá, eu postava um vídeo e eu falava Ah gente, essa máscara aqui é mais pra nutrição, essa máscara é mais pra reconstrução. E aí surgia aquele monte de dúvidas de meninas que não sabiam qual a diferença entre nutrição, hidratação e reconstrução. Outra coisa que me motivou a fazer essa série é que vocês amam vídeos de rotina capilar, sabe? Sempre que eu posto algum vídeo mostrando como que eu tô cuidando, tratando, finalizando o meu cabelo, né? Vocês gostam bastante. Eu acho que é muito legal porque é uma troca, né? Da mesma forma que eu compartilho da minha rotina com vocês, vocês também me dão dicas, falam o que vocês gostam mais, o que vocês testaram e tal. Ou seja, nesse primeiro episódio eu vou te explicar como que você faz pra descobrir do que que seu cabelo precisa. Será que meu cabelo precisa de hidratação, de nutrição, de reconstrução? Pelo que que eu devo começar? O que que meu cabelo precisa agora? Nesse primeiro vídeo, então, a gente vai ver como que a gente descobre aí o que que o nosso cabelo precisa. E nos outros episódios a gente vai fazer uma rotina completíssima e totalmente voltada pra cada etapa. Uma rotina vai ser só sobre nutrição, outra rotina vai ser só sobre reconstrução, outra rotina só sobre hidratação. E é isso, serão quatro episódios. Então eu espero muito que vocês gostem, que vocês fiquem aí junto comigo durante todos esses episódios, combinado? E vai funcionar da seguinte forma, os vídeos eles serão mais longos sim, justamente pra ter essa pegada de série, né, pra ser realmente um episódio. E também pro vídeo ficar mais completo, gente. Eu quero, tipo assim, reunir todas as dicas possíveis sobre cada etapa, em cada vídeo. Vou tá pesquisando bastante sobre o assunto, eu já até pesquisei muito, mas eu quero pesquisar mais ainda pra trazer coisas diferentes pra vocês. E também vou falar com as minhas experiências, né, não, meu cabelo gosta mais disso, meu cabelo gosta mais daquilo. E aí você vai descobrindo também o que que seu cabelo gosta mais. E o mais legal, que eu sei que vocês gostam, é que a gente vai ter receitinha caseira em todos os vídeos. Por exemplo, no vídeo de hidratação eu vou te falar o que que você pode usar aí que tem na sua casa pra hidratar o cabelo. No de nutrição também, vou te falar quais as coisas que nutrem o seu cabelo e que às vezes você tem aí na sua casa, enfim. Em todos os vídeos eu vou dar alguma dica caseira pra turbinar o seu tratamento e também pra te ajudar caso você não tenha grana pra investir num produto, né. A gente vai aí dando o nosso jeitinho com o que a gente tem em casa. A finalização também vai tá dentro da rotina, né, da etapa ali. Vou fazer a finalização voltada pra hidratação, nutrição e reconstrução, que eu acho que é bem legal também, né. Porque às vezes você não tem tempo pra investir num tratamento, mas você investe na finalização também que você já vai cuidando aí do seu cabelo. E eu quero muito saber o que que vocês querem, sabe. Se em algum vídeo eu não esclarecer a sua dúvida ou se surgir alguma outra coisa que você queira saber. Ana, mas tal coisa funciona ou não, enfim. Me contem nos comentários que eu vou tá tentando responder vocês, vou tá tentando engajar com vocês pra gente realmente ter essa troca, sabe. Então é isso, tô muito, muito animada pra compartilhar todo o meu diário capilar junto com vocês. Então agora vamos lá. Como que a gente faz pra descobrir o que que o nosso cabelo precisa? É uma dúvida que eu sempre tive e até hoje eu tenho, pra ser bem sincera. É, sei lá, eu vou lavar o meu cabelo e eu fico assim, tá, e agora? O que que o meu cabelo precisa? Eu preciso fazer hidratação, nutrição, reconstrução? Qual máscara eu uso? Qual receitinha caseira eu faço? E aí, eu não sei o que que eu faço. Mas com o tempo eu fui descobrindo algumas coisas que me ajudam ali a perceber o que que o meu cabelo precisa. E tem algumas coisas que alguns especialistas também indicam pra gente fazer pra descobrir, né, alguns truques aí que vocês vão ver. E vamos lá. Primeira coisa de tudo que a gente precisa entender. Por que que a gente precisa cuidar do nosso cabelo? Por que que dividiram essas três etapas? Por que que não é uma coisa só? Hoje em dia que mudou muito, mas um tempo atrás a gente falava só, ah, vou hidratar o meu cabelo. E às vezes a gente tava nutrindo o nosso cabelo ou reconstruindo. Tinha se tornado popular, né, falar hidratação ao invés de tratamento, né. Falar máscara de hidratação ao invés de máscara de tratamento. Porque hidratação é diferente de nutrição, é diferente de reconstrução. E a máscara de tratamento, ela pode ser ou de hidratação, ou de nutrição, ou de reconstrução. Entendeu? Por isso que muita gente só fala, ah, hidratação, entendeu? Porque realmente se popularizou. Mas, assim, no decorrer dos vídeos aí, de cada episódio, eu vou tentar mostrar um pouquinho de fórmula, né. Falar um pouquinho mais da fórmula dos produtos junto com vocês. E vocês vão perceber que a maioria das máscaras tem componente de hidratação. Porque hidratação é o fundamental, assim. É a base, é o principal, é o que todo cabelo precisa. Então acaba que mesmo a máscara sendo de nutrição, às vezes ela ainda tem componente de hidratação. Mas isso é algo mais complexo que a gente vai ver depois. Enfim, ao contrário do que muita gente pensa, o nosso cabelo perde nutriente, perde água, perde massa. No decorrer do dia a dia, sabe. Às vezes com a poluição, uso do secador, chapinha, água muito quente do chuveiro. Exposição ao sol, cloro, água do mar, exposição ao ar condicionado. São várias coisas que fazem o nosso cabelo perder nutriente. Perder a hidratação, perder a massa. E não é só procedimento químico, sabe. Porque muita gente pensa, não. Quando eu faço um procedimento químico, acaba com o meu cabelo e aí eu preciso cuidar. Claro que precisa. Mas no dia a dia, a gente perde muito nutriente do nosso cabelo. Por isso que tem essas três etapas. Cada etapa tem a sua função, cada etapa faz alguma coisa pra repor aquilo que o seu cabelo perdeu. É basicamente isso. Ou seja, todo mundo tem que cuidar do cabelo, sabe. Essa série aqui não é só pra quem tem cabelo crespo, cacheado, ondulado. Mas é pra quem tem cabelo liso, alisado, enfim. E aí que entra aquela questão também, que todo mundo precisa fazer cronograma capilar. Talvez você aí tá com essa pulga atrás da orelha, se perguntando o que é cronograma capilar. Talvez você ainda não saiba, né. O que é o cronograma, como fazer, mas no final do vídeo eu vou explicar melhor. E o nosso cabelo, ele é composto de 90% queratina. Assim, é uma média. E a queratina, ela é uma proteína. Que possui 21 aminoácidos na estrutura. Por isso, o cabelo precisa da etapa da reconstrução. O nosso cabelo também possui 8% de lipídios, glicogênio, água, pentoses e ácido glutâmico. E 2% do cabelo são minerais, como o enxofre. Sem ele, por exemplo, a queratina desaba. É basicamente isso, assim, do que é composto o nosso cabelo. Por isso que eu falei que as etapas vêm pra repor aquilo que o nosso cabelo vai perdendo. Todos os cabelos precisam de todas as etapas, mas tem alguns cabelos que precisam mais de alguma etapa do que outra. Eu já sei qual é a etapa que o meu cabelo precisa mais. Vocês vão descobrir aí no decorrer dos vídeos. Talvez algumas de vocês já saibam, porque eu já comentei. Mas agora eu vou falar um pouquinho mais sobre cada etapa. E aí talvez você vai vendo o que que o seu cabelo precisa mais, de acordo com os procedimentos que você faz nele. Ou aquilo que você percebe aí que ele precisa mais, tá? A etapa de hidratação, como o próprio nome já diz, é a etapa que a gente vai hidratar os nossos fios, né? Então a gente vai repor a água do nosso cabelo. E a etapa de hidratação, ela costuma deixar o fio mais macio. Ajuda também a reduzir mais o frizz. Deixando o cabelo mais maleável. E como você vai perceber que o seu cabelo tá precisando de hidratação? Quando você sentir que ele tá muito ressecado, né? Essa é uma etapa que a gente mais faz. Porque é a que a gente mais precisa repor. O nosso cabelo perde muita água. É aquela etapa, assim, que não vai pesar se você fizer muito, sabe? Que sempre vai ser bom fazer, sabe? A hidratação sempre é bem-vinda pro nosso cabelo. E é realmente a etapa que todos os cabelos precisam. Não tem um cabelo que não precisa de hidratação. Já a nutrição é a etapa que repõe os lipídios, né? Que repõe a gordura, a oleosidade. Que repõe os óleos do nosso cabelo. E por quê? Que essa não é a etapa que todo mundo mais precisa fazer. Todo cabelo precisa, sim, repor a oleosidade, principalmente das pontas. Mas por que que nós, cacheadas, crespos, onduladas, precisamos mais ainda da nutrição? Porque é o seguinte, imagina aqui o fio do cabelo liso. A oleosidade natural que sai do couro cabeludo, né? Que sai ali da raiz do cabelo. Chega com muito mais facilidade até a ponta. Por isso que normalmente os cabelos lisos não sofrem tanto assim com ponta ressecada. Como nós, cacheadas, crespos, onduladas, sofremos. E por que que a gente tem a pontinha do cabelo mais ressecada? Por causa da curvatura, né? Como o nosso fio tem várias e várias voltas, a oleosidade do couro cabeludo não chega com tanta facilidade até a ponta. Então, como você vai saber que o seu cabelo precisa da nutrição? Quando você tiver com a ponta muito seca, porosa, sem brilho. Até mesmo ponta dupla também. E como que o meu cabelo fica quando ele precisa de reconstrução? Fica com um cabelo mais frágil, quebradiço. É um cabelo elástico, assim. Com ponta dupla também. Mais ralo mesmo, mais fino, mais fraco, sabe? Ah, e outra coisa que eu queria dizer aqui pra vocês. Eu não sou uma especialista em cabelos. Eu tô passando pra vocês o que eu sei, o que eu aprendi, o que eu gosto de fazer no meu cabelo. E caso eu fale alguma coisa aqui que você fala, Não, Ana, não é isso. Eu acho que é de outra forma. Me conta aqui nos comentários, sabe? Às vezes você aí que tá me assistindo é especialista. Então vamos trocar uma ideia aqui embaixo também, pra gente realmente ter essa troca. Agora, reconstrução. É aquela etapa que a gente repõe a massa do nosso fio. Repõe a queratina. Ou seja, essa etapa vai fortalecer o nosso cabelo. O próprio nome já diz, e é isso mesmo. É pra reconstruir o fio. Geralmente as pessoas que fazem mais essa etapa são pessoas que passam por procedimentos químicos. Seja é procedimento pra alisar o cabelo, algum procedimento químico, né? Pra mudar a textura do fio. Ou alguma tintura, né? Alguma descoloração, alguma coisa assim. Porque quando você faz esses procedimentos químicos, você perde proteína, você perde massa, você perde queratina do fio. E aí a reconstrução vem pra reconstruir tudo e se torna a sua aliada aí, quando você tá em algum procedimento químico. Claro que cada etapa tem uma quantidade certa pra ser feita. Não é assim, ah, o meu cabelo é descolorido, então eu só vou fazer queratina. Eu vou fazer queratina todo dia e meu cabelo vai ficar mara. Calma, não é bem assim, não mesmo. Além de observar o seu cabelo, tipo, ah, ele tá com ponta dupla, ah, ele tá mais sem brilho, ah, ele tá mais quebradiço. Você pode fazer um teste. Pera, eu acho muito interessante, acho muito legal e tinha que ter aqui nesse vídeo, porque é uma das coisas que as pessoas costumam fazer muito pra descobrir o que o cabelo precisa. Que se chama teste de porosidade do cabelo. Muitas pessoas falam que esse teste é uma forma muito simples, muito prática e que funciona de você descobrir o que o seu cabelo precisa, sem precisar de um super diagnóstico profissional, assim, tal. Então você pode fazer aí na sua casa com um copo d'água e um fio de cabelo. E é assim, você enche o copo com água normal, peguei uma água, não sei se tem que tá gelado, quente, peguei uma água natural. E se o fio de cabelo boiar, é porque ele precisa de hidratação. Se o fio de cabelo não afundou e nem boiou, ficou mais ou menos assim no meio, é porque ele precisa de nutrição. E se o fio afundou, é porque ele precisa de reconstrução. Então vamos lá que eu vou fazer aqui o meu teste. Eu acho que dependendo do lugar que eu arrancar o fio de cabelo, vai fazer coisas diferentes, porque tem parte do meu cabelo que eu sinto que é mais seca, outras que eu sinto que quebram mais. Vou primeiro começar pegando uma mecha aqui de baixo. Quero pegar uma aqui do meio. Que detalhista, né? Ignorem esse copo todo assim, cheio de mão. A vida de cacheada crespo é assim, porque a gente passa creme no cabelo, mexe no cabelo, aí tudo que encosta fica assim, ó, de creme. Assim, ele tá meio sem saber, sabe? Tem parte dele que ele tá até flutuando aqui lá em cima, mas aí tem parte do fio que já tá quase lá embaixo. Mas então acho que o fio tá precisando mais de nutrição, né? Porque ele não boiou completamente, mas também não afundou até lá embaixo. Vou fazer com outro fio pra gente ver se muda alguma coisa. Esse boiou direitinho, ó, precisando de hidratação. Então percebemos aqui que reconstrução é a coisa que o meu cabelo tá menos precisando. O que era algo que eu já imaginava, né? Por meu cabelo não ser um cabelo que eu faço muitos procedimentos químicos, né? Então eu sempre imagino que a reconstrução é a etapa que eu menos preciso. E aqui a gente viu que realmente faz sentido. Faz o teste da porosidade no seu cabelo e me conta aqui que eu quero saber como que vai ser aí o teste do seu cabelo, tá bom? Mas assim, gente, tem esse teste, tem o teste. Tem como você olhar pro seu cabelo e pensar o que ele tá precisando? Tem como. Mas nem sempre a gente acerta, nem sempre é exatamente aquilo, sabe? Por isso que surgiu o cronograma capilar. Como se fosse uma agenda do seu cabelo. Tem o cronograma capilar, tipo, oficial, que eu vou deixar aqui pra vocês, que é esse. É o mais básico, assim, é o que geralmente todo mundo segue. Tipo, se você nunca fez cronograma capilar, você pode seguir esse porque ele é como se fosse o cronograma raiz, assim. E ele é mais voltado pra quem lava o cabelo três vezes na semana, mas se você lavar duas, enfim, você vai adaptando. Então vocês podem ver aí claramente que a hidratação é a etapa que mais faz. É aquilo que eu falei pra vocês. Logo, a gente vê que a reconstrução é a etapa que menos faz. Porque é uma etapa muito forte, assim. Repor a massa do fio não é algo que você tem que fazer sempre. E se você vier a fazer sempre, ou se você não fizer do jeito certo, você pode até quebrar o seu fio, dar um efeito aí reverso do que você queria. Mas eu vou explicar mais sobre isso dentro do episódio de reconstrução. Tá bom? Então o cronograma veio pra ajudar aí a nossa vida. Porque quando você segue o cronograma à risca, no final do mês você vê o quanto o seu cabelo ficou bem cuidado, sabe? Você vê o quanto o seu cabelo repôs tudo aquilo que ele precisava e você só seguiu aquela tabela. E às vezes quando a gente fala, ah, vou lavar o cabelo e cuidar, a gente nem lembra qual foi a última coisa que a gente fez. Sério, acontece isso muito comigo. Direto acontece de eu nem lembrar qual foi a última vez que eu fiz reconstrução ou alguma outra etapa. E o cronograma ajuda nisso, né? É que você termina de fazer, só vai lá e risca e pronto. No final do mês o seu cabelo vai estar todo hidratado. Todo hidratado, nutrido e reconstruído. Nossa, eu acho que é quase não trava a língua. Hidratado, nutrido e reconstruído. Hidratado, nutrido e reconstruído. Tenta aí na sua casa e me conta se você vai conseguir. Hidratado. Você consegue, Letícia? Hidratado, nutrido e reconstruído. Hidratar... Nossa! Ela achou bem fácil. Deixa eu... Hidratar... Hidratado, nutrido e reconstruído. Hidratado, nutrido e reconstruído. Hidratado, nutrido e reconstruído. Uh, consegui. Isso. Bom, passei aqui pra vocês o grosso, digamos assim, né? O que que é o básico. Pra você realmente ficar por dentro. Muitas coisas que eu falei aqui, eu confesso que eu já tinha falado em outros vídeos aqui no canal. Mas tudo partido, assim, um pouquinho em um vídeo, um pouquinho em outro vídeo. E aqui eu reuni tudo e aprofundei mais, né? Então se você também tiver alguma outra coisa que você queira acrescentar, me conta aqui embaixo. E nos próximos episódios eu vou entrar a fundo aí em cada etapa. E vocês vão ver o quanto é legal a gente descobrir mais sobre o nosso cabelo. Descobrir mais sobre a fórmula dos produtos que a gente usa. Descobrir mais receitinhas caseiras. Gente, às vezes a gente faz uma receita caseira e acha que ela é só pra hidratar. Mas às vezes um componente, ele é mais pra reconstrução, mais pra nutrição. Então vocês vão ver o quanto é legal esse mundo, sabe? Esse mundo do cabelo. Tem tanta coisa aí na sua casa que você pode usar no seu cabelo e que vai dar certo. E eu acho que vai ser divertido também. Eu quero gravar os vídeos bem estilo vlog, compartilhando tudo, tudo, tudo. Pra trazer vocês pra dentro da minha rotina, sabe? É essa a ideia do vídeo. Por isso que a série chama Meu Diário Capilar. Porque não vão ser só vídeos de cabelo. Mas é pra realmente aproximar a gente, né? Pra trazer vocês pra dentro da minha rotina, do meu dia a dia. Deixar o meu diário, assim, capilar aberto pra vocês, tá bom? Então é isso! Aguardo vocês aí nas próximas quarta-feiras desse mês de dezembro. Todos os vídeos vão sair meio dia aqui no canal. Então fiquem ligadas, ativem o sininho. Comentem aqui embaixo. Engajem bastante pro YouTube. Tá sempre te notificando. E se você assistiu esse episódio até aqui, deixa um comentário aqui embaixo com o seu nome. Que eu vou escolher cinco meninas pra mandar um beijo no início do próximo vídeo, viu? No próximo episódio. Então fiquem ligadas. E continuem compartilhando foto com a hashtag Voltando aos Cachos. Porque eu sigo a hashtag lá no Instagram. Então direto eu tô curtindo as fotos que vocês postam. E é isso! Um beijo! Fiquem com Deus! E até quarta-feira que vem! Tchau! 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 Tchau!